Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar de um produto muito legal pra vocês, que é a Beauty Blender. Ela é uma esponjinha diferente das esponjas convencionais. Ela serve pra você aplicar base ou pra você dar acabamento depois que você aplica a base. Eu vou abrir aqui, ó. Ela é uma esponjinha rosa, tão bonitinha assim, pequenininha. Ela é super macia, super macia, como vocês conseguem ver. A minha tá um pouquinho suja de usar e o formato dela é anatômico. Além de você conseguir segurar certinho, você consegue aplicar com o lado mais gordinho, dando batidinhas. Você consegue, inclusive, esfregar. E essa pontinha serve pra você aplicar, assim, nos cantinhos, no cantinho aqui, no cantinho da boca, pra você dar acabamento mesmo. Ela vem de separada ou vem de duas juntas, assim. E dentro dele vem esse limpador. O limpador também vem do limpador grande. Porque é indicado que você lave com o limpador deles. Um pouquinho já rende pra caramba. Porque, senão, a esponja se deteriora. É claro, assim, se você lavar com o seu shampoo neutro, tudo, não vai dar problema. Mas, a longo prazo, ela vai destruir mais rápido do que uma esponja que, toda vez que for lavar, for lavado com o limpador dela. E pra você limpar, é a mesma coisa que o pincel. Não precisa lavar toda vez que você usa, mas sempre que fica muito sujo, muito carregado, é legal lavar. Como ela funciona? Ana, você pode usar a esponjinha seca ou molhada. É mais legal que você use molhado porque o acabamento fica melhor. Você tem duas formas de usar. Eu vou mostrar as duas. Uma coisa que eu quero deixar claro é que ela é pra produtos líquidos. Se você for usar com uma base cremosa ou pó, a esponja vai absorver produto e você não vai conseguir limpar depois. Então, ela vai ficar pra sempre sujinha. Porque ela foi feita pra produtos líquidos, pra base líquida. Hoje eu vou usar a base da Dior, que é a Sculpt. Ela é uma base, na verdade, pra pele madura, essa base. Que ela tem efeito lifting. Mas, enfim, era da minha mãe, ficou escuro pra minha mãe. Eu uso ela pra gravar vídeos, então. Eu não gosto de usá-la seca porque eu acho que absorve muito produto. Então, como que eu faço? Aqui tem um copinho, tá cheio de água. Até pra ver que a água tá balançando. Você vai mergulhar, apertar a esponjinha aqui dentro, pra ela absorver a água. E você vai ver uma mágica. Ela incha. E aí você tira todo... Eu tô me molhando inteira. Você tira todo o excesso de água. Tá? Eu me molhei muito, muito, muito. Aperta até não sair mais nada. E ela vai crescer de tamanho. Olha só. E ela vai ficar muito mais molinha e mais levinha. Ó. Tá vendo? Ela tá úmida. Então, é assim que eu uso. Você pode aplicar de duas formas. Eu vou mostrar uma forma agora, que é direto com a base. Então, eu vou pôr a base aqui assim na minha mão, com um pouquinho dela. E eu vou pegar com essa parte aqui assim, porque é mais fácil de aplicar. Tá vendo? Quando ela cresce, ela pega bem várias partes do rosto. Mas mesmo assim, o cantinho, você ainda consegue aplicar. E depois que você usar a esponjinha, é só deixar ela descansando normal, que a água vai evaporar e ela vai voltar pro tamanho. Ó. Tá aqui a base. Você pode pegar a base com a esponja e você aplicando. Essa esponja, ela vai dar um acabamento bem natural pra pele. Vai ficar uma cobertura leve. Mesmo se sua base for pesada, ela vai ficar com um acabamento leve. Então, essa forma que eu tô usando é pra aplicar a base. Você vai apertando, dando assim, batidinha igual eu tô fazendo. E ela fica com o acabamento perfeito. Ó. Aqui fica sujo, sempre vai ficar sujo, porque um pouquinho não tem como não absorver. Ó. O pouquinho que eu pus já deu pra espalhar pra caramba. Vocês viram que rende bastante. Ele meio que dosa a medida certinho que sua pele precisa. Ele não coloca nem produto a menos e nem produto a mais. Ó. Consegui aplicar em toda a minha zona T, só aquele pouquinho. É. Agora aqui nessa parte eu vou mostrar pra vocês uma outra forma de aplicar. Você pode aplicar a sua base. Eu vou aplicar com a mão pra você, pra você, pra ser mais rápido. Mas você pode aplicar a sua base com o pincel, com a mão, com o que você quiser. Deixa eu só dar uma espalhada. E normalmente ou fica excesso ou ela não fica bem distribuída. Então, aí o que você pode fazer, depois que você aplicou, você vem com a Beauty Blender e também dá batida. O que ela vai fazer? Ó. Eu tô usando o cantinho aqui no olho, vocês tão vendo? Aqui embaixo. Ela vai absorver toda a base que tiver em excesso e ao mesmo tempo ela vai... é... como fala? Ela vai uniformizar melhor. Ela vai distribuir melhor onde tem mais, ela vai tirar onde tem menos. Ela coloca, ela faz uma distribuição melhor da base. Ó. No final acaba dando na mesma, assim, o acabamento fica muito, muito, muito natural. Você pode ir assim, ó, devagarzinho, tá vendo? Não precisa ir com... é que eu gosto de ir assim rapidinho, mas tem gente que aplica com, assim, com todo cuidado. É... tanto faz, tá? Vou aplicar, ó. Ela não ficou sujinha na lateral. Vou aplicar do outro lado com ela direto. Ela tá aqui, ó. Peguei ela aqui e espalho. Assim, ó. Muito simples. É... o legal dela é que o acabamento fica perfeito, não fica com aquelas marcas de pincel. Você pode, claro, aplicar com o pincel e depois ir com ela por cima. É uma esponjinha muito, muito legal. Pode parecer uma bobeira, mas... assim, ao vivo faz muita diferença. Na câmera talvez não consiga ver tanta diferença. Mas ao vivo você vê bastante diferença nela. No acabamento. Fica muito mais bonito. Parece que você não tá usando base. Ó, no instantinho, aí a esponjinha ficou suja, claro. Mas é um pouquinho que fica. É só limpar. Pra limpar não tem segredo. É só pôr uma gotinha do produto. Você amacia assim que vai sair. Aí a água toda suja vai sair. Deixa secar. Ela vai ficar rosinha novamente, tá? Ó, eu pus pouquíssimo produto e espalhei muito bem. Muito bem. Graças a... a esponjinha. É viciante ficar passando ela assim no rosto. Ela é muito gostosa. É... e não tem problema ficar passando porque ela não tira o produto. Nem se você arrastar. Bom, então é isso. Uma novidade que eu queria mostrar pra vocês há muito, muito, muito tempo é a esponjinha. Ela tá grandona ainda. É uma delícia ficar apertando ela porque ela é gostosinha. É... tem a venda com a Dani Pinheiro. Tanto a... só a Beauty Blender, como tem um kit que vem duas, que tem um kit que tem o limpador. O limpador é muito importante. É... se você acha que não vai se adaptar e você quer fazer um primeiro teste, compra só uma. Ela vem com um pouquinho de limpador. E se você não gostar, você passa pra frente. Aí a pessoa que gostar, compra o limpador grandão porque vem pra caramba. Eu dividi o meu com a K. Por isso que tá assim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. Eu vou deixar mais fotos pra vocês verem com calma. E... deixar o link aqui embaixo pra vocês acessarem pra comprar com a Dani. Então é isso. Super beijo pra vocês e até a próxima.